Por ser fluida, a argamassa autonivelante se adapta às ondulações do contrapiso, deixando o ambiente completamente nivelado, pronto para receber o acabamento que foi escolhido. Outra característica da argamassa autonivelante é sua alta aderência à base. Ela pode ser aplicada de duas formas diferentes. Ela pode ser aplicada manualmente, como vocês estão vendo no vídeo, mas também as grandes construtoras usam a argamassa autonivelante para nivelar as lajes dos apartamentos por meio de bombeamento mecânico. E aí eles mandam para a laje por meio de bombas, eles vão espalhando sobre a laje do apartamento até a argamassa autonivelar e assim ficar pronto para o assentamento de qualquer tipo de acabamento que foi escolhido. A argamassa autonivelante pode ser uma preparação para o assentamento de outros materiais, como cerâmica, porcelanato, piso vinílico, piso laminado, ou também pode ser o próprio acabamento final, pois ele tem um aspecto muito similar ao do cimento queimado, além de poder ser pigmentado também. Então você já sabe aí pessoal, que é um argamassa que já deixa o ambiente todo nivelado, preparado, para você sentar seu piso vinílico, seu piso laminado, ou dar aquela regularizadinha naquele piso antigo, para fazer um porcelanato top de linha, ou mesmo quer fazer um chão tipo cimento queimado, sem muita dor de cabeça, a argamassa que você tem que usar é a argamassa autonivelante.